Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, desejando que você venha ser um Gideão também, um Gideão da oração, da adoração, da pregação da palavra, alguém separado por Deus para estar preparado para a volta de Jesus e preparando a igreja para esse tempo maravilhoso. Bem, no nosso programa Os Gideões estamos conversando sobre o livro de provérbios, estamos encontrando palavras tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa família, palavras de sabedoria, é isto mesmo. E no programa de hoje conversaremos sobre esse tema maravilhoso, buscando a sabedoria. Como podemos buscar a sabedoria? Como podemos ser sábios? Onde encontrar a sabedoria? O que é a sabedoria? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus. O Espírito Santo vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estudar a palavra de Deus é aproximar-se da luz. Estudar a palavra de Deus é deixar-se ser banhado pela luz. Pois a própria escritura nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O caminho fala por onde vamos andar, como vamos andar e onde vamos chegar. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nos mostra onde devemos andar, quais os passos que devemos dar. E encontramos aqui no livro de provérbios, encontramos tanta sabedoria, encontramos orientações para a nossa vida, para tomarmos a direção certa, para irmos no caminho de Deus. Então vamos ver aqui no capítulo 4 do livro de provérbios, do versículo 1 ao 9, a orientação para os filhos, a orientação para as crianças, a orientação para os jovens, a orientação para todos aqueles que se aproximam de Deus e desejam a vida abundante, a vida eterna, a vida feliz. Não querendo dizer que não querendo dizer que não tenhamos dificuldades, desafios, que não tenhamos desertos e tantas coisas a enfrentar em adversidades. Mas a vida com o Senhor. Olha o que diz do versículo 1 ao versículo 9. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer-lhes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guiará, ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Esta é a palavra. Buscar a sabedoria. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Aqui nós temos um sentido duplo. Tanto este Pai aqui é o nosso Pai terreno, aquele Pai que é um bom Pai, aquele Pai que é um modelo de Pai, aquele Pai que tem o que dar, o que passar para os seus filhos. Eu louvo ao Senhor porque nós tivemos um Pai assim. Eu tive um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que nos deixou um bom nome, um Pai que cuidava de nós, que nos ensinava a palavra de Deus, que todos os dias se levantava e nos chamava para irmos para a sala, termos o culto doméstico. Papai nos chamava para ouvir a palavra de Deus, para decorar, memorizar a palavra de Deus. E nós íamos todos, estávamos ali e ele lia as escrituras e nos ensinava. Nos ensinava cada dia. Aprendemos a orar, aprendemos a louvar, aprendemos a fazer as coisas boas e retas, aprendemos a disciplina, aprendemos a viver na presença do Senhor, a respeitar uns aos outros, a honrar os nossos pais e a cumprir com as nossas tarefas, com as nossas obrigações. Isto foi tão bom, isto foi um seminário, isto foi algo tão precioso, que nos livrou de tantas lágrimas, de tanto tropeço. Aprendemos a andar no caminho certo. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Meu pai partiu aos 45 anos. Eu me lembro bem do último culto doméstico que o papai dirigiu. Meu irmão mais velho tinha comprado um gravador. Lembra daquele tempo do gravador, que tinha uma fita grande, aquela fita, seria uma fita cassete? E meu irmão gravou, colocou ali o microfone e disse, pai, nós vamos gravar o nosso culto. Papai leu a Bíblia, papai nos ensinou, nós todos oramos. E então, o papai cantou um hino. E o hino que ele cantou com a sua voz de baixo, com a sua voz tão bonita, ele cantou, mais perto que eu vou estar, meu Deus de ti. A mamãe recitou uma poesia e nós brincamos ali com aquele gravador. Era uma novidade, era algo novo dentro de casa. Foi tão lindo. Foi uma pena que era o período de carnaval, nós tínhamos em seguida o acampamento da igreja. E meu irmão mais velho, então, só tinha aquela fita e ele desgravou aquele culto. Não ficou gravada a voz do papai. E ali naquele dia ele disse, olha meus filhos, eu tenho ensinado para vocês a palavra de Deus. Todos os dias eu tenho falado com vocês o caminho a seguir. E vocês conhecem a palavra. Vocês têm o exemplo de seu pai, o exemplo de sua mãe para seguir. Parece que ele sabia que não ia dirigir mais o culto conosco. Parece que ele sabia que iria partir. Aquela fita foi desgravada, mas não foi desgravada no nosso coração. Na nossa memória, aquele culto ficou marcado. Aquela manhã ficou registrada na nossa memória. E é isso que diz aqui a palavra, ouvir filhos, a instrução do pai. Do pai que é bom, do pai que ensina, do pai que cumpre o seu papel. Mas, se você não teve um pai exemplar, se seu pai foi ausente, se seu pai também não conheceu o caminho da sabedoria, O Senhor não conheceu Jesus, esse pai aqui é o pai celestial. Ouvi, filhos, a instrução do pai, do pai celestial. Estai atentos para conhecer-lhes o entendimento, a sabedoria que o pai celestial nos ensina nas escrituras, na sua palavra. Aqui, nós temos um pai que é bom, ou o pai celestial. E aqui, Salomão, ele traz a experiência dele. Ele conta, assim como eu contei de meu pai, Salomão está contando aqui dos seus pais. E ele diz, quando eu era menino, terro e único em casa, minha mãe me ensinava, meu pai me ensinava, e meu pai dizia, busca a sabedoria. Com tudo que você tem, procure ser sábio. Davi, o pai de Salomão, sabia que seu filho seria rei. Ele havia prometido que Salomão haveria de reinar em seu lugar. Então, Salomão precisaria de sabedoria. Sabedoria para governar o povo. Sabedoria para perceber as coisas ali, podemos dizer, dentro do palácio. Ou no mundo da nobreza, ele precisaria de sabedoria para discernir a verdade da mentira. Para ver as pessoas, aqueles que bajulavam, aqueles que queriam benefício em detrimento do mal, em detrimento de causas não boas. Por isso, Davi ensinou seu filho, dizendo, busca a sabedoria, adquire. E ele diz, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Nós nunca seremos sábios o suficiente para dizer, não preciso mais de Deus. Não preciso mais ler a Bíblia. Já li a Bíblia 360 vezes, não preciso ler mais. Absolutamente. O princípio da sabedoria é, busque a sabedoria. Nós não temos o suficiente, não temos a medida completa da sabedoria. Dependemos de Deus em todo o tempo. Porque ainda temos esta natureza pecaminosa. Ainda temos essa inclinação para o mal. Precisamos de Deus. E aqui diz, estima a sabedoria e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Quando nós buscamos a sabedoria, quando nós buscamos o Espírito Santo, a direção de Deus, aqui diz que a sabedoria dará à nossa cabeça um diadema de graça. Diadema é uma coroa. Coroa é símbolo de autoridade. Quem é sábio tem autoridade para falar. Tem autoridade para trazer aos outros um conselho. E uma coroa de glória te entregará. A sabedoria traz a honra. A sabedoria traz a graça. Graça é receber o que não merecemos. A verdadeira sabedoria vem de Deus. E você, já tem essa sabedoria? Você já tem esta coroa sobre a sua cabeça? Então vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, como preciso da tua sabedoria? Como preciso andar e viver na tua presença? Oh, obedecendo a tua palavra, ajuda-me. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas faltas. Perdoa a minha falta de perseverança. E ajuda-me a caminhar em tua presença. Livra-me da procrastinação, de deixar para depois, que seja agora, que seja hoje, que eu te entregue a minha vida e o meu coração. Recebe-me, Senhor, e ajuda-me a fazer a tua vontade. Eu me entrego a ti, com a minha casa, com o meu lar, com tudo que sou e tenho, para ser uma bênção em tuas mãos, para fazer a tua vontade. Ensina-me, em nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Graças a Deus. Creia, confie, leia a palavra de Deus, busque a sabedoria, busque ser cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer. E só assim, você será plenamente feliz. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, aqui na Rede Super, quando estaremos compartilhando a palavra de Deus. Até lá. Legenda Adriana Zanotto